Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado pela presença, para essa audiência pública organizada pela Agência Nacional de Regia Elétrica. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Câmara de Tapejá, na pessoa do senhor presidente, o vereador Celso Fernando de Oliveira, que gentilmente cedeu o espaço para que a gente pudesse fazer essa audiência pública que visa a revisão tarifária da Muxfeld Marins e também do nosso presidente do Conselho de Consumidores, o senhor Irapuan, que também, graças a ele, nos ajudou a que pudéssemos realizar essa audiência pública. Mais um dos trabalhos que os conselhos de consumidores têm nos ajudado, dentre outros, eles fazem muito bem, cada vez melhor, os conselhos de consumidores se capacitando cada vez mais e, com isso, tenho certeza que vai ajudar a população, ajudar a empresa, corrigir algumas falhas e, também, ajudar a ANEL, porque, como ele está junto à população, é muito mais fácil, muito mais perspicaz naqueles problemas que possam estar ocorrendo, porque, na verdade, o Conselho de Consumidor não mexe só com tarifa, né? Ele ajuda em outros pontos também. Então, dado isso, eu declaro aberta essa reunião presencial da audiência com o número 13 de 2017, o qual a Agência Nacional de Energia Elétrica ANEL tem a satisfação de recebê-los para participar dessa sessão presencial, que tem como objetivo esclarecer dúvidas e colher contribuições da sociedade para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da MUX, Marins e Companhia Militada, a MUX Energia, que passará a vigorar a partir de 22 de julho de 2017, em definição dos correspondentes limites de indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção por limite por unidade consumidora, o FEC para o período de 2018 a 2022. Dado isso, eu convido a todos para a imposição de respeito ouvirmos o fim do Nacional Brasileiro. Abertura 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 Amém. Amém. A mesa diretora desta reunião está composta pelos seguintes membros. Por mim, José Jorosa Junto, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica e presidente desta audiência. A minha direita, pelo senhor Fernando Bassim, especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária da ANEL, ASGT. A minha esquerda, pela senhora Josiane Aguiar, analista administrativa da superintendência de mediação administrativa, ouvidoria setorial e participação pública de secretária nesta audiência. E também pelo senhor Jorge Samuel, técnico de nível superior da AGT. É importante destacar que esta audiência pública está consignada em lei e é um instrumento de apoio ao processo decisório da ANEL de ampla consulta à sociedade que precede a expedição dos seus atos administrativos. E durante esta audiência serão apresentados resultados preliminares obtidos no processo de revisão de abertura tarifária. Coletamos também a contribuição dos participantes visando o aperfeiçoamento do processo e todas as apresentações e documentos entregues nesta reunião, bem como os que foram enviados à ANEL por meio de nosso site ou via correio, serão analisados pela agência. No processo de revisão tarifária da Muxo Energia, ele teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas. A apresentação pelo concessionário das informações requeridas, elaboração pela ANEL da primeira proposta de revisão tarifária, a apresentação desta proposta ao Conselho de Consumidoria Concessionária, a manifestação do Conselho da Concessionária da proposta apresentada e também a divulgação no site da ANEL da audiência pública das notas técnicas com as propostas para revisão para os indicadores de qualidade e para a estrutura tarifária. E dessa forma, dando prosseguimento ao processo de revisão tarifária, eles estão realizando essa exceção presidencial que obedecerá os seguintes procedimentos. Uma apresentação da superintendência de mediação administrativa e setorial de até 15 minutos. Uma outra apresentação da superintendência de gestão tarifária também de até 15 minutos. Uma apresentação do Conselho de Consumidores também de até 15 minutos. E a manifestação dos participantes, em princípio, é limitada a 5 minutos de cada intervenção, mas esse prazo, em função da quantidade de pessoas, talvez não seja importante limitar esse tempo. Terminada a manifestação dos expositores inscritos, se houver tempo, será permitido o retorno dos expositores para a cumprimentação de suas manifestações ou a participação de demais participantes não inscritos previamente. A previsão de encerramento dessa audiência é para as 20 e 30 horas. É importante a gente dizer, as audiências públicas anteriormente eram de 30 dias, e a partir desse ano nós estamos fazendo com 45 dias. E também a diretoria da ANEL decidiu que as audiências públicas presidenciais, elas seriam o mais próximo possível do início do período de contribuição. Por quê? Para que realmente as pessoas que participarem da audiência pública presidencial, elas tenham um tempo mais adequado para que se possam manifestar, encaminhar, documentos que nós tivemos no passado, que as reuniões eram em torno de 30 dias, e ficavam mais ou menos faltando uma semana, 10 dias para a manifestação. Principalmente em empresas grandes, às vezes as pessoas que iam manifestar, e falam, não vai dar tempo nem de a gente mandar a contribuição. Então, alteramos, a ANEL alterou, a forma é 45 dias, e isso faz com que a empresa tenha um pouquinho mais de trabalho e também as nossas áreas técnicas. Porque, na verdade, o prazo, que é um caso específico dia 22 de julho, é o prazo que vai ocorrer a implementação dessa nova tarifa. Então, essa data você não tem como mudar, essa data de contrato e concessão. Então, você tem que trazer um pouco para trás, uns 15 dias mais, dá um pouco mais de dificuldade, mas é normal, a gente se adequa a isso. Então, nós apresentaremos, nesse momento, um vídeo institucional que apresenta as atribuições da ANEL. Você já reparou como a energia elétrica é essencial na sua vida? A energia elétrica está presente no seu dia a dia, no seu computador, carrega o seu celular, aquece a água do seu banho, está nas escolas, nos hospitais. Para garantir que esse serviço essencial funcione com qualidade, é que existe a Agência Nacional de Energia Elétrica. A ANEL fornece as condições para que o sistema elétrico brasileiro trabalhe adequadamente, cuidando para que a energia elétrica seja gerada, transmitida e distribuída de maneira contínua e com preço justo. É a ANEL que faz as regras que garantem os seus direitos e a qualidade da energia que chega até sua casa. A Resolução Normativa ANEL 414 estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica. Nela, você encontra os direitos e os deveres dos consumidores e das empresas de energia elétrica. A Resolução 414 pode ser consultada no espaço do consumidor. Visite o portal da ANEL para mais informações. A ANEL calcula e aprova a tarifa cobrada pela sua distribuidora, para que o valor na sua conta de luz seja suficiente ao equilíbrio do sistema e à plena continuidade do serviço. Antes de tomar decisões que possam afetar o cotidiano de todos, a ANEL debate propostas com a população, por meio de audiências e consultas públicas, promovendo uma regulação com autonomia e transparência. A ANEL fiscaliza continuamente as empresas do setor para o cumprimento de todas as obrigações relativas ao serviço público de energia elétrica. Além de cuidar para que o sistema elétrico funcione adequadamente, a ANEL estimula a inovação em tecnologia, para que soluções sustentáveis sejam desenvolvidas e cheguem à sua casa. ANEL. Essencial para a energia, essencial para o Brasil. Dando sequência, apresentarei algumas informações referentes à ANEL e ao setor elétrico. que eu vou passar já para o público terminado. Acho que só um mais de seis. É. Toma, passando. É... Embora muitos que aqui estão sejam do setor elétrico, mas é sempre bom a gente tratar um pouquinho e explicar um pouquinho o que a ANEL faz e o que ela está inserida. Como é que eu faço para passar? Você vai passando para mim? Pode passar para mim. Bom, a agência, a agência, na verdade, ela está situada aqui, né? Está bem? Nós estamos aqui. Bom, na verdade, o que a ANEL faz? Ela não faz política, né? Nenhum tipo de política do setor elétrico. Não cabe a ANEL fazer, a política... É, também. Bom, mas tudo bem. É a primeira linha lá. A política quem faz? É o Congresso Nacional, se os senhores estiverem enxergando. É a Presidência da República. O Conselho Nacional de Política Energética é composto por seis ministros, né? E o MME. Então, esses são responsáveis pela política. Não quer dizer que a ANEL é alheia aos regulamentos. Pelo contrário. O Congresso, constantemente, convida a ANEL para tratar as audiências públicas, para tratar de projetos de lei e a ANEL tem o direito de se manifestar. Não quer dizer que a nossa manifestação, ela será acolhida ou não. É da mesma forma que nós estamos aqui em audiência pública, também como faz no Congresso. Nós nos manifestamos a respeito, se aquela nova, novo regramento que está se colocando é benéfico, do jeito que nós entendemos para os consumidores ou para o setor elétrico ou não. A ANEL, na verdade, ela fiscaliza todos esses segmentos, que é geração, transmissão, distribuição e comercialização, além da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que, na verdade, faz o quê? Faz toda a liquidação e contabilização. Na verdade, ela contabiliza e depois liquida todos os contratos de energia elétrica, tanto no ambiente regulado, como no ambiente livre. No ambiente livre, na verdade, ele não faz a liquidação, ele apenas registra esses contratos para a gente ter ideia de quanto está sendo gerado e quanto está sendo comercializado a energia no país. A ONS é o operador nacional, o sistema interligado da rede básica, e as distribuidoras têm o seu centro de operação, aí, no caso, só para as distribuidoras. E também é os órgãos de transmissão que tem, no caso, que nem o caso aqui do Rio Grande do Sul, que tem uma companhia de transmissão, que é a CRGT, né? Ela também tem o seu centro de operação, mas não é operada pela ONS. Nós temos, lá ao lado, a ANP, que nós temos relação, a ANA, a Anatel, os conselhos de consumidores, como o Vinícius, eles estão nos auxiliando cada vez mais. É um trabalho que nós tivemos aí ao longo do tempo, e isso tem dado frutos bons, é um trabalho dos conselhos de consumidores. Eles têm, em algumas funcionárias, que necessitam, feito um trabalho de conscientização, até da própria empresa, em questões de quando tem uma CBA muito alta, aquilo ali ser mais diluído, para que os consumidores não tenham um impacto muito forte. Isso foi o caso da posta de cauda, né? Que tinha um valor bastante significativo, e aí eles argumentaram com a empresa, convenceram a empresa que ela não deveria receber aquele dinheiro naquele momento, mesmo na sua integralidade. Então, foi diminuído, diluído, e isso foi importante para os consumidores. Lógico, tiveram que pagar lá na frente, mas não precisou pagar tudo de uma vez, ter um sobressalto num ano. Isso é um dos, de alguns trabalhos que o Conselho Consumidor pode fazer. Nós temos aqui também o Senacom, os PROCONs, a ANA, que nós temos uma relação bastante forte, que é a Agência Nacional de Águas, contra as nossas barragens. A EPE, que ela faz todo o planejamento energético, o CNSE, que é o Comitê de Monitoramento do Setor Eléctrico, e todo mês nós temos reuniões, nós temos assento, no caso da ANEL, ela faz parte do CNPE, juntamente com a EPE, a CCE e o ONS, do Ministério de Minas e Energia, no qual a gente monitora sempre o setor elétrico, e é aí que a gente toma a decisão, e às vezes tem que despachar mais usinhas térmicas, em função de quando nós estamos com nossos reservatórios, que no caso específico, a região Sudeste e Nordeste, e Nordeste estão com a região hidrológica bastante afetada, e os nossos reservatórios, já faz três anos, não conseguem ter a sua presidência de enchimento. As competências da ANEL, especificamente, é regulação, mediação e fiscalização. A outorga e autorização é uma competência delegada, porque na verdade a competência de outorga é do Poder Concedente, e o Poder Concedente, no caso, exercido pelo Ministério da Energia, mas delegou o ANEL para que eu fizesse, em todos esses processos, tanto de geração, transmissão ou distribuição. E atuamos para quê? Oferecendo uma tarifa justa, que não quer dizer que é uma tarifa barata, uma justa não quer dizer barata, é uma tarifa que cobre os custos e mantém o equilíbrio econômico-financeiro daquela concessão. Não é o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora, é da concessão, porque a preocupação nossa é com a concessão. Estimular a competição, no caso, a competição não se dá na distribuidora, sim na geração, porque é ali que temos a competição. A segurar a qualidade, isso sim é a preocupação da agência, a gente assegurar a qualidade do serviço, que é o que importa para o consumidor, tanto a continuidade como a qualidade da energia. Não adianta você ter uma energia, mas, como se dizia antigamente, é um tomatinho lá pendurado que não ilumina nada. Não é isso, ela tem os padrões, nós temos que atender aos padrões. Cada vez mais nós estamos junto às distribuidoras e elas têm respondido a isso. Conciliar os interesses, ainda de todos os lados, porque é por isso que nós temos uma área de mediação específica, uma superintendência que trata especificamente de mediação setorial, buscando sempre o equilíbrio entre as agências, mas, afinal, é benefício da sociedade, porque, em última instância, todos nós somos consumidores de energia elétrica. Mesmo aqueles que são empresários, mas, ao mesmo tempo, é um consumidor residencial. Então, a gente busca isso. Essa é a parte mais difícil da agência, porque você conciliar e ter equilíbrio entre os agentes é muito difícil. Até porque o país é um país continental e você aplica uma regra que vale para toda a área do país, né? Os 8 milhões de quilômetros quadrados aí. E nós temos um desafio enorme. Porque, quando você emite um regulamento, e esse regulamento, um segmento, se fica muito feliz, é sinal que nós erramos bem na mão. Ou se fica muito bravo também, da mesma forma. Então, esse equilíbrio, essa balança é muito difícil, né? Em alguns momentos, quando, aparentemente, benefício do consumidor, nos acusam de ser propondo, né? E defesa do consumidor, não é isso. A ANEL não tem esse interesse, porque, pelo contrário, é uma agência que tem que ser neutra, né? Tanto que é uma agência de Estado, não de governo, né? A diferença é bem simples, né? A agência de Estado, ela não tem época de governo, né? Nós não somos subordinados a nenhum órgão do país. Nós somos vinculados ao Ministério de Minas e Energia. É uma diferença, porque o Ministério de Minas e Energia é uma área afim nossa. É a mesma coisa a LIT. O Ministério de Minas e Energia. Então, a entrada de energia, nós estamos vinculados, não somos subordinados ao Ministro, e sim ao Congresso Nacional. Lógico, quem nos fiscaliza é o TCU, o CGU, Congresso Nacional. Mas nós não somos subordinados a eles. Por favor. As reuniões da diretoria, né? São decisões em regime protegiado, ou seja, nem o diretor na NEO, na NEO é uma agência moderna, nós não temos, só tem dois níveis de decisão. Diretoria e superintendência. É hierárquico dentro da agência. Diretor na agência não tem área, não tem pasta. Então, é diretor. Apenas o diretor geral, como diretor geral, apenas a diferenciação é para ele representar em alguns eventos como representante da agência institucional. Mas os diretores, todos, eles tratam de todos os assuntos dentro da agência. E não decidem sozinhos sobre nenhum assunto. Porque a nossa decisão sempre saia de colegiado e sempre às terças-feiras, a partir das 9 horas, onde nós deliberamos os processos, que são, em todos os casos, uma análise técnica e, em alguns casos, se for, tiver matéria jurídica, com parecer jurídico. Então, o assunto é evidentemente técnico, é só uma análise técnica, via uma nota técnica da área, assinada por técnicos e pelo superintendente. Então, esse documento, ele embasa o trabalho de decisão da diretoria, para que a gente possa levar a cabo isso. Ampla defesa, nós sempre damos o direito a, no mínimo, duas instâncias de decisão. No caso, quando temos, que é o caso do Rio Grande do Sul, uma agência reguladora e ela aplica algum tipo de sanção à empresa, ela tem uma decisão aqui. Se a empresa é emitida por uma gerência, se a empresa ainda não concordar, tem uma nova decisão pelo conselho, e se ainda aquele consumidor ou aquela empresa se sentir que não está sendo atendida, ainda tem mais uma instância na agência, que a agência anela a instância de decisão. É dado, isso é o contraditório, a possibilidade de o consumidor e a empresa, se for o caso, se manifestar, e as reuniões são sempre abertas do jeito que nós estamos aqui. ao vivo, transmitida pela internet, e agora está melhor, melhoraram a nossa qualidade, os nossos equipamentos de transmissão, então a qualidade da transmissão está bem melhor. Qualquer um cidadão brasileiro ou residente do Brasil se sentir interessado em algum assunto que nós estamos deliberando, ele pode pedir a palavra, pode se inscrever e fazer a sua manifestação na reunião. Se for alguma coisa, um processo que nós estamos tratando, e esse processo, a diretoria entender que realmente aquilo que ele está falando, e é um processo que está sendo decidido naquele momento, em muitos dos casos isso já aconteceu, e a gente retirar o processo para reanalisar com maior cuidado, com vistas àquela manifestação. E essas audiências públicas, que é o caso, abrindo as nossas portas da sociedade, a ideia é bem essa, antes de expedição de qualquer ato administrativo, a NEL sempre teve essa prática, em caso de resoluções normativas, revisão tarifária, que é o caso, e outros, fazemos audiências públicas para participação de todo cidadão. Em muitos dos casos nós fazemos consultas também, antes de encaminhar algum processo para, no futuro, fazer uma audiência pública, faz-se uma consulta primeiro, para ver se aquele assunto realmente é um assunto que mereça se fazer um regulamento ou se avançar naquele caminho. E se a área técnico, isso normalmente são as próprias áreas técnicas que fazem as consultas. Aí sim, é importante que se faça, porque vamos fazer uma audiência pública, e aí tem todo esse período, e a partir desse ano, todas as audiências públicas, como eu disse, são 45 dias. Bom, inicialmente, seriam esses pontos que eu queria comentar, eu vou passar na sequência, para que a Josiane faça a sua exposição. Bom, inicialmente, seriam esses pontos que eu queria comentar. Bom, inicialmente, seriam esses pontos que eu queria comentar.